É o Leleto, né fi? Tá bom, tá titano, tá naltinha, vamos ver metano Tá bom, tá titano, é Láctea da Madonna, é Láctea da Madonna Quarta mano, é Júelinho, bebe, me chama-se Ai, papi A Leleto, né fi? Ai, papi Movimenta, 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 movimenta Tchutchuca, tchutchuca Desce que desce com a punta Desce que desce com a punta Ai, papi A nadinha vai movimentando A punta picando A nadinha vai movimentando A punta picando Leleto tá mandando, Leleto tá mandando Bota a mão no joelhinho Bebe, me chama-se Ai, papi O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Desce, tu desce com a punta Desce, tu desce com a punta Ai, papo Não adianta, vá movimentando Com a punta pitando Não adianta, vá movimentando Com a punta pitando O eletro tá mandando, o eletro tá mandando Bota a mão no joelhinho Bebê, me chama assim Ai, papo Vou pimentar 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 Ai, papo